O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Bahia tem uma das piores redes de saúde do Brasil, segundo todos os indicadores. Não é à toa que a fila da regulação é conhecida como a fila da morte. Dona Joselene Silva, de Juazeiro, foi uma das vítimas da regulação. Ela esperou sete anos por uma cirurgia no coração e mesmo tornando público o seu drama, acabou morrendo sem ser atendida. Minha filha chamada Joselene Santos Silva, tinha 37 anos, deixou sete filhos. Em 2010 foi quando ela começou a fazer os exames, aí ficou provado que era coração. E todos os exames que vieram, o laudo tudo, vinha pedindo urgência. E nessa urgência que durou esse tempo, sete anos. Chegava a lei e dizia que era para esperar que os papéis já estavam em Salvador. Essa regulação nunca termina, nunca resolve nada e nisso o povo está morrendo. E por causa dessa regulação eu perdi a minha filha. A morte de Joselene teve ampla repercussão, mas a reação do governador não foi abrir uma investigação ou mostrar solidariedade à família. Ao jornal à tarde, ele declarou. Isso é falácia. Não existe ninguém sete anos em uma fila. Ninguém espera sete anos para fazer cirurgia emergencial. Ele fala isso porque não foi com ninguém dele. Será que ele não tem família, não tem coração? Joselene foi mais um caso dessa maldita fila da morte. E eu gostaria de saber, a pergunta que eu faço é quantos mais precisaram morrer? O que aconteceu com Dona Maria Joselha, com a família dela, aconteceu também com minha família. Foram seis meses de luta e desafios e minha mãe veio a falecer. Indignada com o que aconteceu com Joselene. É revoltante o descaso com a saúde pública aqui na Bahia. Que essa saúde que o PT, que o governador Rui Costa mostra na Bahia, isso é uma enganação. Ela não existe. É uma maquiagem ruim. Coitado dos baianos. O que aconteceu com Dona Joselene é desumano. Ninguém pode esperar tanto por uma cirurgia. O mais revoltante é que na propaganda do governo, a Bahia é perfeita e todo mundo feliz. Na vida real, a situação é bem diferente e você sabe disso. No caso da saúde, garanto, vou zerar a fila da regulação, construindo novos hospitais no interior e comprando serviços de hospitais e clínicas particulares. A regulação vai deixar de ser a fila da morte para se transformar na fila da vida. Zé Ronaldo Governador. A mudança vem do interior. Por uma educação pública de qualidade, com valorização do professor e inclusão do assistente social nas escolas, vote Célia Sacramento 18 e Marina Silva 18. Entrem nessa campanha. Queremos Marcos Mendes e Dona Mira no segundo turno. Eu sou o João Henrique 28, o governador de Bolsonaro na Bahia. Por mais segurança pública. João Henrique, governador 28. Seu jovem, sou periferia. Igual a você, vivo na correria, procurando o melhor no meu dia a dia. Também vou ter emprego nessa Bahia. Nasci e cresci na periferia. Aprendi que a educação é que transforma a vida das pessoas. Aprendi também o quanto é importante programas que deem oportunidade à juventude. Que reconheçam o esforço e a dedicação de cada jovem. Por isso, criamos programas como o Primeiro Emprego, o Mais Futuro, o Partiu Estágio. Todos eles para estender a mão a quem mais precisa, a quem se dedicou, a quem está batalhando para orgulhar a sua família. Vamos juntos melhorar a nossa família. O que é o Mais Futuro? O Mais Futuro é um programa... Para garantir a permanência dos estudantes na universidade. Entrar na universidade já é um grande desafio, né? Já é um futuro, né? E permanecer dentro dela é mais difícil ainda. Então, Mais Futuro, ele ajuda no transporte, alimentação... Não só para mim, mas para toda a minha família, a realização de um sonho. Nossa! Porque minha mãe e meu pai não têm ensino superior. Você é o primeiro da minha família. Você é lindo demais, né? E na hora de me inscrever, foi simples. Foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, Mais Futuro. Mais Futuro. E aí, Mais Futuro. E aí, Vitória, partiu o estágio? Partiu, tem sido ótimo. Eu me inscrevi pouco tempo depois da chamada para ingressar no mercado de trabalho e está sendo incrível. Eu soube que tem uma bolsa e tem auxílio de transporte? Isso mesmo. Você sabe qual é a notícia boa? Mais de 2.700 vagas novas foram abertas. Foi já boa, hein? Muito bom. Será que é do primeiro emprego também? Sim. Olha, ressortes. É um programa que abrange todo o Estado. Primeira oportunidade no mercado de trabalho. Começando a carreira? Começando a carreira, exatamente. E tem a experiência, né? Que é fundamental. A experiência, com certeza. É um negócio sério. Você acabou de formar, mas quando você vai procurar emprego, eles perdem a experiência que você, logicamente, não tem. Com certeza, exatamente. O mercado de trabalho, ele sempre exige. E aqui, está sendo uma oportunidade incrível. Tomando. Além desses programas, Rui também vai criar empregos valorizando a vocação de cada região. O Sul, por exemplo, é forte no cultivo do cacau. A ideia é aproveitar esse potencial nas salas de aula e em cursos profissionalizantes, para transformar isso em mais oportunidades de emprego e renda. O cara que fez, o cara que fez. O cara que está entregando 5 mil quilômetros de estradas por toda a Bahia. Vai fazer, vai fazer. Vai fazer mais 4 mil quilômetros e entregar fábricas de asfalto para cada região. O cara que fez, o cara que fez. O cara que abriu 140 mil vagas na educação profissional e tecnológica, fazendo da Bahia o Estado campeão de vagas no Nordeste. Vai fazer, vai fazer. Vai colocar um curso de educação profissional em cada município baiano. 13 é desenvolvimento, 13 é oportunidade, 13 é emprego e renda, 13 é trabalhador. É 13 na Bahia, é 13 no Brasil, é Rui, é 13, é Haddad, é com 13 que eu vou. Rui é um político diferente. Ele não faz essa politicagem hoje em dia. É um cara que trabalha. Ele olha muito para o povo, porque ele é povo. O político que é povo, ele sabe o que o povo sente. Ele sabe qual é a verdadeira necessidade do povo. Ele é diferente. Ele é popular com todo mundo e faz mesmo. Ele prova o que está fazendo. 700 mil vagas. 1 jai no happenretamente né. É objectively como todo mundo tal... Ele vai ver bem, está quase o período de nephew. Ele vai falar com todo mundo. Ele vai falar com todo mundo. Ele vai ficar deasha E! Ele vai parar com todo mundo. Ele vai se servir. Obrigado.